Fala pessoal aqui é o FJ fazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez é o Carga Pesada, é um jogo desenvolvido aqui no Brasil e foi liberado agora pouco e tá do gratuito, beleza? Bom, vamos lá. Tá, vou pegar um livro aqui. O gráfico não é lá aquelas coisas, mas é isso aí. Vou ir pra cidade grande, tentar resolver logo, receber a propósito de emprego, motorista, empresa e entrega. Cristiano então aceita pro próximo, o resto da história você já vai e conta. Demorou. Tem o Instituto Drive A2, mas tudo bem, né? Tá. Tá pronto com o Carga. Pega essa moeda, é isso? Meu Deus. Entendi nada. Bom. Novato, vamos ver se tá pronto pra trabalhar e tal. O que que eu faço agora? Eu já tô aqui, velho. Bom. Eu acho que eu peguei, né? Vou seguir a setinha. No, os olhos viram o meu quadrado, velho. Esse é bonzão mesmo. Caramba, você tem que destruir. Porra, foi essa, meu irmão. Você destrói o portão pra integrar a carga. Meu. Ah, de novo. Vamos seguir a seta. Só tem essas câmeras. Demorou. Acho que os caras poderiam ter feito com mais criatividade. Sei lá. Ficou meio vazio o jogo. Vou pegar as cargas no tempo corrido. Saindo, respeitando o sinal totalmente. Putz, entrei em uma rua errada. Não tem polícia, nem nada. Não vou criticar mal, né, cara? Porque aqui no Brasil não tem muitos desenvolvedores, né? Pra jogo. Então, valeu a iniciativa. Achei que podia ser mais rico. Nossa, que lenteza, qualquer época da Ren. Vou lá de novo. Não tem pessoas. Eita, pera. Você podia ter adicionado para as minhas pessoas, gente. Isso é nem possível, não. Pô, fez com a qualidade tão baixa, assim, vamos dizer assim, né? Pra hoje em dia. Aquela capacidade que hoje em dia tem. Você podia ter adicionado algumas pessoinhas andando na cidade. Quando ficar tão vazio assim, sabe? Eu tô falando que eu ia criticar, mas tô criticando. Não tem como, cara. Eu ia criticar, velho. Tá. Parece que esses carros passam no mesmo lugar. O que aconteceu com o GPS? Eu não li lá? Isso que dá. Uma coisa que eu percebi. Não tem como mexer a câmera, velho. Tô pé da vida com isso. Agora eles colocaram uma missão que eu tenho que ficar rodando. E quantos pizzaria tem nessa cidade? Tá. Ficar rodando pra poder achar um objetivo. Legal. Aqui é um gol? Não, não é aqui, não. Bom, tenho certeza que não é massa. Caralho, olha essa, olha a dinônica da roda, velho. Nossa, a gente tem a Sandra. Verdade, nem a gente tem a Sandra, mas é tão, vira tão rápido assim. Caralho, vai entrar nesse caminho aqui. Nossa. Qual a textura da trita. Quem tiver interessado, o download vai estar aí embaixo. Beleza? Na descrição. Pode baixar que eu vou deixar, fazer um upload dele. Beleza? Pra quem gosta de caminhão, não sei se vai gostar, né? Mas eu não, eu não senti tanta atração assim no jogo. Opa. Era pra mim fazer andar. Beleza. Vamos lá, novamente. Olha, gente, eu acho que eles poderiam realmente ter feito uma coisa bem mais detalhada, gente. Eu não sei o que eles se retrataram nessa cidade, se eles pegaram textura já pronta. Pelo menos os carros param quando você passa. Esse cara deve trabalhar pra marcha, você pode. Vamos lá, vira aqui. Parece que essa é a última missão que eu vou fazer. Mas que eu já vi desse jogo aqui. Muita gente já baixou. Muita gente já baixou mesmo, cara. Isso é incrível. Eu não sei a quantidade, eu não lembro. Eu olhei assim, bem de cara mesmo. Foi até onde eu consegui baixar o jogo. Mas... Como assim? Mano, como que eu... Eu tô dando ré. Eu tenho que entrar ali jogando caminhão? Sério, isso? Ridículo, cara. Nossa, isso foi ridículo. Como eu falei que essa ia ser a última missão, eu vou fazer ela, velho. Nossa, velho, que ridículo. Tem que entrar ali dando um... De Chico Noria, sei lá. Cansei da música. No mapa tem uns relívio estranhos. Esse carro tá dando a mesma volta. Eu tenho que ir meio de ré ali, velho. Desculpa pelas tossas aí, gente. Megavento tá meio ruim. Deixa eu ver que música tem mais. É aqui, ó. Agora, minha pergunta é... Como que eu vou correr de uns carros... Que provavelmente é muito mais rápido que meu caminhão. Se liga. Como... Tá... A situação aqui. De onde pegar... Deixa eu tentar olhar o mapa. Fala sério. Se liga na música. Meu Deus, o carro corre mais... Mais lento que o... Que um caminhão, velho. Fala sério. Gente, velho. Que porra é essa? Desculpa aí que a gente vê aqui. Até eu chegar meu desistido. Ih, vai ser difícil, hein? Tem tudo nessa coisa, não? Ah, não. Ah, não. Verde em que é descer, eu tô despistando. Meu Deus, cara. Que carro corre menos que um caminhão? Diz. Primeiro acidente, velho. Era eles, velho. Olha isso. Pensei que fosse bug do jogo. Ah, enfim. Deixa pra lá. Gente, eu vou... Fala sério, velho. Muito obrigado a essa parada. Onde o ônibus. Bate no ônibus. Bate no carro. Então, pessoal, esse vai ser o vídeo. Valeu. Fui. Se não é inscrito no canal, se inscreva pra receber novas notícias. Regaça o dedo no like, isso ajuda bastante. Compartilhe o vídeo e deixe seu comentário, positivo ou negativo. O que você achar melhor? Só não fala a palavra de baixo canal, por favor. Demorou? Também conheço os meus parceiros aí do canal. Tá todos os links na descrição. Redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Fullscreen, Skype. O que você achar melhor aí, tem aí embaixo na descrição. Beleza? Temos vídeos segunda, quarta, sexta e às vezes final de semana. Depende do meu... Minha vontade, vamos dizer assim. Beleza? Valeu, gente. Fui.